Uma coisa muito necessária em jogos é a renovação. Se o jogo começar a manter sempre a mesma linha de jogo, sem inovar muito, ele acaba até se saturando de uma forma bem alta, né? Podemos dizer assim. E muitos jogos aí mudaram simplesmente da água pro vinho. Hoje você não imagina mais um GTA, por exemplo, feito da visão de cima pra baixo, top-down, como era antigamente. Você não consegue imaginar a franquia voltando pra isso, porque simplesmente foi uma evolução natural. Um GTA se tornar um jogo em terceira pessoa de mundo aberto. E outros jogos fazem isso, como o próprio Fallout, que era totalmente isométrico. E hoje virou um Fallout RPG primeira barra terceira pessoa aí, com diferenças bem absurdas em relação ao jogo original. Porém, isso não acontece exatamente com toda a franquia. Tem franquias que alguns fãs não curtem muito a mudança e muitos julgam mudanças desnecessárias. Então hoje nós vamos falar basicamente desses jogos. Jogos que mudaram bastante ou mudaram uma coisa ou outra e que não agradou muito os fãs. Então, antes da gente começar o vídeo, puxa um pouquinho, senta aqui do lado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra nós e vambora pro vídeo. Talvez uma das franquias que tem seus altos e baixos, principalmente em questão de agradar os fãzinhos, é Resident Evil. Resident Evil começou como um jogo de câmera fixa, com a visão mais de cima ali do personagem, onde você tinha mais limitações da época e que fazia o jogo funcionar bem melhor desta forma. Isso aí virou clássico da franquia, mas tudo mudou com Resident Evil 4. No Resident Evil 4 o jogo passou a ser um jogo de terceira pessoa, com uma câmera totalmente diferente do que os fãs estavam acostumados antigamente. Isso aí foi bom, porque eu achei Resident Evil 4 um dos jogos mais amados pelos fãs. Eu não sei se na época, como eu não me informava tanto assim como eu me informo hoje, se teve fãs reclamando dessa mudança. Eu acredito que deve ter, sempre existem fãs que vão reclamar de alguma coisa que mudou, só que em geral foi acho que mais bem aceito do que rejeitado. E aí tiveram aquelas mudanças meio que na pegada do jogo se tornar muito mais ação, do 5, do 6, onde os fãs ficaram bem satisfeitos com a franquia. E aí chegou Resident Evil 7, onde ele voltou um pouco mais nas origens, no estilo de gameplay em questão de survival horror, mas que teve uma mudança em específico que desagradou muita gente, que foi a câmera em primeira pessoa. Até hoje, embora o jogo seja excelente, você vai ver muitos fãs reclamando da câmera ser em primeira pessoa. Lê os comentários aqui desse vídeo, provavelmente vai ter, eu tenho quase certeza. Se você quiser, inclusive pode deixar aqui nos comentários, obviamente, em que a câmera em primeira pessoa você acha ruim. Eu não acho particularmente que seja algo ruim, eu acho que torna um jogo mais imersivo, e você consegue colocar personagem em algo mais classifóbico, porque jogos em terceira pessoa, pra criar cenários um pouco mais fechados, acaba sendo mais difícil, porque você tem um elemento a mais que é o corpo do personagem na tela, e isso acaba deixando o jogo mais imersivo, mas é óbvio que se fosse escolher, eu ainda acho que eu preferia terceira pessoa, mas não que a primeira pessoa me incomode. É uma mudança que, particularmente, eu acho que continua sendo um jogo excelente em Resident Evil 7. E outra coisa agora que a galera começou a reclamar, é em questão ao jogo que nem saiu ainda, que é o Village, pela temática do jogo. Muita gente ficou insatisfeita com a temática, por ter lobisomem, ter vampiros, como se isso fosse algo místico, né? Na verdade, obviamente, que esta coisa toda folclórica que o jogo tem, tem toda uma explicação, né? Porque são armas aí, biológicas, que acabaram dando origem a este folclore vampiresco, e que as pessoas, de fato, eu acho que até aconteceria isso na vida real, se tivesse uma arma biológica de transformar um homem em um homem peixe, por exemplo. Iam criar folclores e histórias, e muito poucas pessoas iam tentar procurar pelo lado lógico da coisa. E isso daí é interessante de se ver, porque enquanto muitos acreditam que é algo relacionado a cultos, a coisas místicas, obviamente tem uma explicação científica por trás, e é isso que o Resident Evil traz. Então eu achei bem interessante a temática, é uma temática que me agrada muito, mas que deixou alguns fãs muito pistolaço. Então misturou câmera em primeira pessoa, o cara reclama, e um pouco de ali vampirismo, né? Uma mitologiazinha, e aí é só, vê muita gente na internet falando, não é mais Resident Evil, não é mais Resident Evil. E obviamente que ainda é, porque é Biohazard, meu amigo. Então se for um negócio biológico, é Resident Evil, não tem pra onde fugir. E temos Call of Duty, que era um jogo que sempre abordou o gênero em primeira pessoa, mas que ele abordava algo muito mais em relação a guerras mundiais do que qualquer outro tipo de coisa, né? Isso daí foi uma marca da franquia praticamente desde os seus primórdios. Mas aí a franquia começou a mudar um pouquinho a questão de temática dela, e ir pra casos um pouco mais atuais, até começar a desandar um pouco e se tornar algo extremamente futurista. E no Infinity Warfare foi onde a franquia chegou, colocou a mão na mesa e falou, ó, é Mass Effect isso aqui, mano, porque você ia pra Marte, ia pra outro planeta, era um bagulho simplesmente fora da caixa do que era o Call of Duty. E tanto que o Infinity Warfare desagradou tanto os seus fãs, que talvez ele seja um dos trailers com mais dislikes na história do YouTube, porque todo mundo praticamente ficou muito chateado com esse desandar da franquia, que hoje já está voltando um pouco mais pras origens, né? Mas o Infinity Warfare é um bagulho insano. Não era nem um jogo ruim, e o que você mais vai ver da galera falando do Infinity Warfare é isso. Não é um jogo ruim, mas não é o Call of Duty, sabe? Porque ele simplesmente desregulou o negócio, ele foi pro negócio futurístico, e futurístico, tipo, não é um negócio futurístico igual o anterior, que era, ah, está indo pra era um pouco mais tecnológica, assim, né? Você tinha um pouquinho mais de algumas coisinhas mais voadoras ali, um pouquinho mais de tecnologia. Não, mano, não era mais isso, era viagem interplanetária tranquilaça mesmo, de boa, era isso, mano. E é óbvio que os fãs ficaram muito chateados com o jogo. E é óbvio que também, né? E ele precisa estar aqui nessa lista, que talvez é um dos jogos mais reclamados pelos fãs por ter mudado. Assassin's Creed. E todo mundo sabe que o Assassin's Creed, ele tinha um combate mais ação, um combate mais direto, desde o início da sua franquia, mas aí chegou no Assassin's Creed Origins, o jogo começou a dar aquela leve pisada no RPG, e falou, opa, tamo virando RPG. E aí no Odyssey, isso daí alavancou de uma maneira absurda, o jogo já tinha escolhas, já tinha muitas coisas de impactos na história, e questão de builds, personagens, que o jogo se tornou muito massivo. O mundo aberto dele era bizarramente gigante, e o jogo mudou muito em relação ao que era a franquia, por padrão que a galera conhecia de Assassin's Creed, e isso foi motivo pra galera ficar bem chateada no geral. O jogo, então, hoje, ele é bem RPG, a gente poderia dizer, com builds pra você formar, se você quer ser pro lado mais ofensivo, pro lado mais assassino, e por aí vai. Algo que muitos aí odeiam, eu gosto, porque eu sou fã de RPG, e eu acho que esta mudança da franquia, pra mim, tirou ela de algo muito saturado. A franquia, eu acho que precisava ter uma mudançazinha, não acho uma mudança muito drástica, ainda tem o fato de você escalar, se esconder, stealth, assassinar, embora você possa fazer isso de uma forma mais opcional, que os outros jogos, eu ainda acho que o jogo não perdeu muito a sua essência, igual muitos acham. Mas isso aí é mais surpreendeu minha, muita gente não gosta do Assassin's Creed como ele é hoje, e prefere a volta dos jogos antigos. Eu só acho eles massivos demais, eu acho que poderiam ser menos massivos, eles poderiam ser mais denso, e menos grandes, com coisas espalhadas, assim, em questão de loot, mapa, enfim, essa eu acho que é a minha maior crítica. Por mais que o Valhalla tenha diminuído, eu ainda acho ele muito, massivamente desnecessário. Mas fora isso, eu curto o gênero que o jogo, colocou o seu pezinho pra explorar. E por último, nós temos o Fallout 76, que não foi só odiado, por ter mudado um pouco a franquia, como foi odiado, por ter feito essa mudança, de uma forma totalmente ruim. O jogo recebeu aí novas atualizações hoje, que ele tá tentando dar uma melhorada, mas a marca ainda tá lá, sabe? Porque a ideia do Fallout 76, era trazer totalmente a franquia do Fallout, pra algo MMOzão, algo mais massivo, totalmente online, com mundo pra explorar, com players pra encontrar, mas eles esqueceram que talvez, o mais importante do Fallout, que sejam os diálogos, e escolhas, e personagens, foi removido aqui, pra dar local, a simplesmente um multiplayer. Tudo bem que agora, eles adicionaram NPCs humanos, algo que não tinha no início, mas ainda assim, o Fallout, ele é bom por causa disso. E não necessariamente pelo combate, o Fallout não tem um dos combates melhores, que você vai ver por aí. Você tirando um elemento mais forte, deixando só o combate com o multiplayer, foi uma mudança um pouco infeliz da empresa, e que obviamente levou, ao jogo ser, bem ruimzinho, mesmo tirando o estado, totalmente inacabado, que ele foi lançado. Vamos supor que ele tenha lançado, sem bugs. Ainda era ruimzinho. Então foi uma mudança que, né, os jogadores de Fallout, não curtiram muito, e essa mudança, eu estou junto nessa, sabe? E esse aqui é o vídeo, vocês devem perceber, que eu sou, um cara bem aberto a mudanças. Eu acho que quando a franquia, começa a saturar um pouco, ou ficar um pouco já, antiga, eu sou bem adepto, a mudar um pouco, para dar um horizonte novo, para a franquia, né? Eu não sou um cara muito saudosista, assim, eu sempre tento aceitar, quando, feito de uma forma legal, né, as mudanças de jogos. Mas deixa aqui a sua opinião, o que você acha? E eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui! E fui! E fui!